E como funciona as bolsas e olha só a quentura que sai e muito quente olha bagunça que fica e vai botar outra aqui vou te mostrar e vai e olha só que o Zaias ele sempre bate sem camisa porque é muito quente aqui mas ele foi vestir que aí ele mostra para você como é que funciona para poder e já já você vai ver porque que tá assim tem umas taças ali que eu não mostrei no outro vlog ele fez ontem e olha só colecione bons momentos e tirar foto e pronto e vai fazer aqui aí eu mostro para você E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, gente, ó, aqui é um setim e aqui é a folha arte, ó. Como a nossa impressora é impressora pequena, a gente tem que imprimir duas vezes e juntar para que venha dar certo. Vamos gravar aqui nesse mesmo vídeo, amiga, porque não dá tempo para ir outro, não. Estou fazendo essas peças, ó. A Belinha pegou uma pronta que está aí dentro para eu mostrar. A Belinha está muito agoniada para comer. Aí eu não vou esperar, não. Ela não vai esperar, né, porque eu esperaria a vida inteira, porque eu não tenho pressa na vida. Mas ela, como está mais velha, né, a idade já chegou. Achou, não? Eu ia mostrar um pronto, mas daqui para o final do vlog eu mostro. Então ela vai experimentar nesse vlog mesmo. Eu vou pegar. Vai, pega. Vamos lá. Que ela viu no vídeo da última menina aí. E aí? Pegou de quê? Se for ruim, você vai comer assim mesmo, que foi R$7,00. Hoje em dia você me enganou. É ruim? É ruim? Acredito não, Bela. Não, Bela, não acredito não. É ruim? Tem gordinho o quê? É um tamarino seco. Tamarina? Seco. E não é azedo. É doce? É doce. Deixa eu provar, peraí. Vai, Bela, vai provar, vai. Vai, Bela, prova. Come, rapaz. Foi caro. Vai. Não tem a cara muito boa não é essa aqui, não. Vai, prova. É tamarino, é doce. É doce? É doce. Vai bom. Luiz, quer provar? Fecha a porta pro Luiz entrar aqui. Não, Luiz, não vai provar não. Não, se você não quer, deixa que eu coma. E a pretinha? E a pretinha aqui, ó. E eu quero provar também, pessoal. Não, dê não, pra ela não. E a minha ou não? Tá bom, eu não vou comer nada. Agora eu vou voltar a trabalhar. Cuida. Tá aí, a fruta que ela queria comer, que era o sonho dela. A mãe dela vai, é o real de sonho dela. Ah, uma delícia. Ô, comédia. Eu odeio. É banana, né, grada, que é barato. Não vale na associação asiática, não. É da Ásia, essa fruta? É porque não é daqui. É o que a gente chama de asiática. Eu acho. É de qualquer lugar. É de qualquer lugar que você vai daqui do Ceará. Pra trabalhar. Pra poder pagar isso aqui que ela comprou. Por favor, amiga, deixa o like nesse vídeo. Pra me ajudar a apagar essa tâmara, cara. Que eu vou ter que comer. Gente. Eu que louco. Eu não indico. Pera aí que eu vou provar. Era bagunçada. Bom. Gostou? Realmente. Parece. Eu vou fazer muito com a sua cara. Qualquer coisa. Não é bom. Menos bom. Parece ameixa, mas ameixa é mais gostoso. Fomos enganados. Só o cara pretinha. Fofoqueira. Pretinha. Olhando a vida dos outros na janela. Pois é, amiga. Preferia que se viesse pouco. É decepcionável. Achei nenê. Achei nenê. Achei nenê. Achei nenê. Matia. Matia. Vou curtirar. Bom dia. Nem sei onde estambou nesse vlog. Nem sei que hora que eu vou postar esse vídeo. Nem sei onde é que tá essa parte do vlog. Mas vamos lá. Vou gravar pra ficar registrado. Quando eu for editar, eu sei onde eu volto. Hoje é domingo. Ontem eu finalizei de madrugada, ó. As 30 bolsas. Por que eu finalizei de madrugada? Porque esse pedido foi assim. A gente já tinha finalizado os portas-moedas. E a amiga pediu mais coisas, né? Que foram essas 30 bolsas. E 30 pequenininhas. Que eu acho que eu não mostrei. Ou se eu mostrei. Eu não sei se eu mostrei. Se eu não mostrei, eu mostro aqui pro final desse vlog. E como é pra entregar na segunda-feira, né? Tava certo pra entregar na sexta. Aí eu encomendou na sexta esses aqui. Aí como eu não queria deixar a cliente na mão, né? Como assim a gente precisa também do dinheiro, né? Então eu peguei a encomenda pra entregar na segunda-feira. Peguei na sexta-feira pra entregar na segunda. Então eu tive que correr, né? Pra poder fazer e entregar amanhã. Então se não é porque eu tava atrasado. É porque eu peguei muito perto da entrega. Aí eu tive que correr pra entregar no dia certinho. Eu vou te mostrar como é que ficou. Eu terminei ontem, era uma hora da manhã. Eu acho, um e pouquinho da manhã. E agora eu já vou voltar pra costurar. Tem um outro pedido também pra entregar na segunda. Mas isso tá certo. Esse é hoje mesmo pra fazer, pra entregar amanhã, né? Porque são menos peças. Aí eu vou te mostrar. Bora! Já deixou o joinha? Ajuda muito o nosso canal. Por favor, deixa o joinha, tá certo? Não sai daqui sem deixar o joinha. Porque eu tenho me esforçado bastante pra gravar. Nem sei como que eu vou editar. Mas eu vou editar e vai dar certo. E vai estar aqui no canal pra você estar aqui nesse momento assistindo. Então, por favor, ajuda a gente aí com o joinha, tá bom? Agora bora ver. Cuida! Essa daqui eu vou fazer agora. É o encomendo aí que vai pros correios amanhã. Tem uma blusa também. O que mais? Essa daqui é um teste. Com o nome dos Aias. É pra um pedido também de segunda. E essas foi a que eu terminei ontem. Olha só como ficaram lindas. É o nome da igreja, ó. Ó. O nome da igreja. O nome do conjunto de senhoras do lado. E o nome das irmãs do outro. Cada irmã vai ganhar uma. Um copo também. Quando eu for... Epa! Fluid pretinha. Fluid pretinha. Cada um vai ganhar um. É... Uma bolsa dessa. Uma bolsa menor. E um copo personalizado também. Quando eu for arrumar essas coisas, eu te mostro. Ou nesse vlog ou em outro. Agora eu vou separar. Vou tirar daqui porque eu vou começar a costurar. Aí eu vim te mostrar antes de começar. Foram 31 unidades. Eu não vou falar preço. Porque o preço pode variar de acordo com a quantidade que você pedir. Então eu não vou falar preço aqui. Se você quiser saber mais informações. Me chama lá no Instagram da loja. Que eu te atendo. Com muito amor. Com muita alegria, tá? O Instagram da loja é esse que tá passando aqui, ó. E com a personalização. Bora! Cuida! E com a personalização. Deus de milagre está neste lugar Vai fazer o impossível se você acreditar Vai curar feridas, vai te renovar Basta você crer e o teu milagre chegará Chuva de milagre, chuva de poder Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder Vai te renovar, vai restituir O Deus do milagre já está aqui Vai te renovar, vai restituir Levante sua mão e receba seu milagre Vai te renovar, vai restituir Levanta sua mão e receba seu milagre Será que será que eu fui? Eu acho que se eu ficar sem ele, dá pra me ouvir, né? Vai dar nove horas. Acabei de terminar Ah, eu... É muitas emoções É entre choro e riso Sempre que eu estou costurando Eu me emociono Eu vejo cuidado de Deus Eu vejo a graça de Deus Para quem nunca tinha pego numa máquina fazer o que eu faço hoje Eu só vejo Deus Porque eu mesma não saberia sozinha Eu estava aqui fazendo e lembrando do dia Que a Miriam veio aqui em casa Ela deve estar aqui assistindo, né? Então... É... Porque ela me conheceu através do canal Né, amiga? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento A Miriam Aquela ali, ó Aquela branquinha Essa daqui Essa foi a primeira bolsa que eu fiz No dia que a Miriam veio aqui em casa Me ensinar E eu confesso que naquele dia Eu fiz assim na animação Né, ela veio me ensinar Mas eu não aprendi E eu não me sentia capaz Eu achava que eu nunca mais ia voltar a fazer Eu fiz essa E fiz... Ela fez a outra, né? Me ensinou fazendo a grande E eu postei no nosso Instagram da loja Mas assim... Eu fiquei com medo de receber encomendas Porque eu tinha medo de não saber fazer E a cada encomenda Eu vejo O cuidado de Deus Eu olho pra essas bolsas feitas, né? E eu fiz... Esse final de semana eu fiz Trinta grande e trinta pequenininha Que é o mesmo modelo E agora eu fiz mais Dezoito grandes E... Dezoito De outro modelo que eu vou te mostrar E eu só vejo O cuidado de Deus Quero agradecer aqui a Miriam Muito obrigada, amiga Pela palavra que você me disse um dia É... Antes do Isaías Ser demitido Eu tinha ido lá na Miriam E... Tava ele o esposo E ela disse que a gente Ainda ia ser muito abençoado Com os nossos trabalhos Eu lembro que a gente foi lá A gente nem tinha ainda a nossa prensa De fazer, né? A sublimação E outra vez eu fui lá E o Isaías já tinha sido demitido Que foi o dia que a gente foi comprar essa máquina A Miriam foi com a gente No carro dela Com o esposo Os meus aqui foram com a gente Escolher a nossa máquina Ela foi a primeira pessoa que pisou nessa máquina Ela fez o teste pra mim Porque eu não sabia nem testar a máquina E a Miriam sentou nessa máquina E ela disse assim Ela disse que Ia chegar o dia que eu ia Precisar Trabalhar até tarde Porque eu não ia dar conta das encomendas Que iam ser tantas E eu já vivo isso nesse momento, né? Ontem Ontem eu trabalhei até Uma da manhã Com muita alegria Com muita gratidão Fazendo assim com muito amor E hoje eu terminei essa encomenda pra entregar Então, amiga, eu quero te agradecer Porque você Você acreditou em mim Eu não sei como a gente estaria hoje Se não fossem esses trabalhos Eu sei que Deus cuida, né? Então, ele Ele teria cuidado da gente de outra forma Mas aos olhos naturais A gente não teria como se sustentar, né? Porque o Isaías não tem mais trabalho fora Foi demitido, né? E se não fossem esses trabalhos As bolsas Elas têm nos sustentado, né? Deus tem nos sustentado Através das bolsas Porque a gente faz uma caneca Duas canecas Mas não dá pra pagar uma conta Não dá pra fazer uma feira E toda semana Eu recebo encomenda das bolsas E eu vejo Que Deus tem cuidado de nós Através desse trabalho E tudo surgiu Através da palavra da Miriam, né? E como eu sempre falo aqui no canal A palavra tem poder, né? É por isso que eu não deixo de gravar Porque eu creio que A palavra que eu lanço pra você Vai te fortalecer Assim como eu também sou fortalecida Assim como um dia, né? A Miriam lançou a palavra sobre minha vida E hoje eu estou colhendo os frutos Dessa palavra Essas duas encomendas São pro Maranguape, né? Não sei se você lembra Mas eu comentei Em alguns vlogs atrás Que eu tinha pegado Encomenda, né? A gente, eu e o Isaías Tínhamos pegado Encomenda Lá pro Maranguape Pra igreja Que a gente congregou E aquela encomenda Ela alcançou Outra igreja, né? Foi pra uma festa de senhoras E naquele culto Uma outra pastora Viu a lembrancinha E ela mandou um áudio pra mim Um dia Que tinha achado linda Bem feita E que queria encomendar Algumas coisas com a gente E ela encomendou Os portas moedas Depois a encomenda aumentou Eu mostrei aqui durante o vídeo, né? Durante o vlog A encomenda delas, né? Que é um culto de senhoras E a nossa pastora, né? Que eu digo que é a nossa pastora Porque foram os pastores Que nos abraçaram No Maranguape A pastora Maria de Jesus Encomendou com a gente Um kit muito lindo Pra família, né? Eles vão fazer o culto de Natal Um culto, né? Uma festa, né? A família dela As pessoas vão vindo De outra cidade Os familiares dela E ela preparou um mimo, né? Como eu falei pra você Em outro vlog No passado Que eu me sinto muito feliz Por fazer parte, né? Dos momentos Das pessoas Através da lembrança, né? Que é algo especial E eu tava fazendo, sabe? E eu agradecendo a Deus E eu me alegrando Porque Eu tô fazendo parte De uma festa de família Tão especial Que é o momento Que é o momento que a gente Se reúne no Natal, né? E assim É A gente pegou essas encomendas Todas, né? E a gente tá com um objetivo Que é fazer a festa da nossa filha, né? Vai ser um bolinho Mas um bolinho muito especial Porque Pra mim Eu acredito que sim Que É a idade de 10 anos Pra uma menina, né? Um momento marcante Na vida da gente Que é mulher E ela Tava pedindo, né? Em oração Pra Deus Pela festinha dela E as encomendas Têm chegado E eu vejo o cuidado de Deus, né? Então eu agarro Sempre que chega uma encomenda E Assim Eu sei que Deus tem cuidado de nós, sabe? E quando eu choro Eu choro de alegria Eu tô cansada Eu tô cansada Mas eu tenho um objetivo Que é ver a minha filha É Alegre No aniversário dela No bolinho dela E eu dou o meu melhor Pros meus filhos A minha vida É Entregue a Deus E entregue a minha família O meu melhor O meu melhor Eu dou a Deus E dou a minha família Os meus filhos Eles São o maior presente Que Deus me deu, né? A Bíblia diz que os filhos São herança do Senhor Então, assim Eu poder usar as minhas mãos Pra costurar E saber que eu tô Cuidando dos meus filhos, né? Que eu e o Isaías Estamos cuidando deles Isso pra mim é a maior benção É eu poder ir no mercantil E eu poder comprar uma bolachinha Eu poder comprar um leitinho Eu poder, sabe? Dizer assim Vou comprar uma fruta especial Por mais que eles nem gostem Né? Como eu comprei a tâmara E eles não gostaram Mas eu pude comprar uma coisa especial Pros meus filhos E aqui No que você vê Tudo que você vê aqui Eles estão junto da gente O Berg faz as artes A Bela A Bela hoje fez 30 Essas coisinhas aqui, ó Tudo ela que faz Eu ensinei pra ela E ela faz tudo Tudo Com tanto zelo Ela usa o fogo E às vezes queima o dedinho E já acordou O que foi, amor? Ele tava dormindo Tô aí Milagre Milagre Cheiro de milagre Já posso sentir Deus está aqui Milagre Cheiro de milagre Já posso sentir